Como dizia Valdomiro Santiago, vou curar a sua tristeza, vou curar a sua depressão, vem até mim, não acredite nessas balelas, cara, não acredite, não acredite. Se apegue somente a Deus. Ele é o único que pode curar todas as suas feridas, mas ninguém nessa terra. Ninguém, não tem Papa, não tem Padre Quevedo, não tem João de Deus, não tem Silvusa, não tem ninguém nesse planeta aqui que vai cuidar as suas feridas, só Deus. Deus é que cuida das suas feridas, somente Ele e nada mais. E Ele está do seu lado nesse exato momento, porque Ele é um presente, um inciente, um impotente. Ele está do seu lado, entendeu? Só Deus, cara. Está passando por problemas? Está passando por dificuldades? Converse com o seu pai, que Ele está do seu lado, não vá por esse lado aqui. Porque ninguém quer saber de ninguém, o ser humano é podre, tá? Começa por aí, tudo bem? E bem, não é só isso, temos outros, outros. Eu quero falar um pouco também desse aqui, eu já falei dele antes, né? Vocês conhecem o Maldomiro Santiago? Sim, ele mesmo que fica chorando. Ai, doem, doem. Eu preciso de mil pessoas me doando mil reais, dez mil reais. Esse tempo atrás ele estava vendendo feijãozinhos mágicos. Se liga. Eu não estou falando demais. Eu não estou falando demais. Ele estava vendendo feijãozinhos mágicos. Eu já fiz um vídeo assim. Vamos ver. Vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito esse aqui uma vez. Cara, eu tenho um nojo da cara desse cara, velho. Um nojo, mano. Mas isso é enganar. Ah, não. Não é enganar, não. Não, não. Não é enganar, não. Não. Você que está enganado. Você que está enganado em achar que ele está mentindo, que você vai ter a cura comprando feijãozinho mágicos de mil reais. Bora. Olha a música de fundo, né? Uma música de nobreza, uma música de, ah, nossa, de salvação, né? Olha as ovelhinhas aqui. Nossa, que gracinha. Beija, beija. Eles usam a palavra de Deus. Eles usam o nome de Deus para fuder com a vida do povo, cara. Em nome de Jesus eu vou fuder com a sua vida, seu vagabundo. Olha, o propósito que ele vai fazer. Mil reais para cada um. Mil reais para cada um. Cara, quer mil reais? Mil reais é troco. Eu tenho mil reais aqui. Você deve estar perdendo. Cara, mil reais é troco. Mil reais. Você deve ter mil reais aí. Não é possível, né? Não é possível que você não tenha mil reais aí perdido em algum lugar da sua casa. Pô, milzinho só, velho. Você tem mil reais aí, não tem? E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. Você vai fazer de mil reais? Cara, é um absurdo, né, velho? Coloca a música de fundo, coloca ele como... As pessoas endeusam esse cara. Endeusam esse cara. Endeusa esse cara. Olha só. Falta um miro, o seu Tiago. Mil reais no feijãozinho mágico para você ter prosperidade. Não é só isso, não. Olha só o quão chega o ponto das pessoas serem doentes por outras pessoas. Olha só. Esse aqui, pra mim, é um dos mais bizarros que eu já vi. O Valdomiro de São Tiago tomou uma facada da igreja. Aí manchou a roupa de sangue. Olha o que esses pastores malditos fazem. Mas... Pegou a camisa sanguentada e começou a passar no manto. Na qual as pessoas têm que passar a mão no manto pra ter a sua prosperidade. Pra curar as suas enfermidades. Olha, é o novo Jesus Cristo, não é? Você é Jesus Cristo. Eu não sabia. Então o Valdomiro de São Tiago é Jesus Cristo. Puta que pariu, não é? Você vai tocar nesse manto agora. Você vai tocar nesse manto agora? Você vai tocar... Esse vai ser o domingo mais abençoado, igreja. É... Vai lá, vai lá. Pegar lá no manto, lá, seu animal. O mais abençoado da história da sua vida. Depois acha ruim que a gente fala mal de pastor, né? Claro que eu não vou generalizar. É lógico, tem muitos pastores bons aí. Bom, eu gosto do pastor Carlos Duarte. Você sabe o que eu tô falando? Pastor Duarte lá, aquele que fica brincando. Eu gosto dele. Eu acho ele legal, você entendeu? Não são todos. São esses, especificamente falando. É dele, né? O mais abençoado... Olha aí que absurdo, velho. Passando aqui, ó. Não, vamos ver aqui, ó. Pra você ver o gado. O gado. Vamos ver o gado. Ó, olha lá. Olha o povo passando debaixo do manto. Porque tá com o sangue do Valdomiro Santiago. E o povo lá. Ah, parecendo os bandes zumbis. É o The Walking Dead da igreja, né? Ó os gado. Ó os zumbis. Ó os zumbis. Ó lá, passando debaixo do manto. Mano, que merda é essa, velho? É o sangue que o homem de Deus derramou. Ó lá, ó lá, ó lá. O povo passando a mão. Eles aproveitam, né? Da fragilidade do ser humano, né, velho? Esses são os piores. Esses sim são os seres das trevas. Aproveitam da sua fragilidade emocional. Não é? É igual aqueles caras do marketing digital. Aproveitam da sua fragilidade financeira. Então eles fazem propagandas, né? Tipo, mostrando, estourando o gatilho da ganância em você. Você fica louco querendo ter uma vida igual a dele. E gasta 3 mil reais num curso e se fode. Não é? Eu não tô de papo. Olha só. Você pega um vídeo desse aqui do Thiago Finch, por exemplo. Olha lá. Eu não entendo por que todo vídeo fica assim, olhando pra cima. E detalhe, tudo em slow motion. Presta atenção. Olha lá. Tudo em slow motion. Olha. Olhando pra cima, né? Não sei por que. Olha lá. Tem alguma coisa. Por que tem aqui, velho? Não sei. Por que tanto olha pra cima? Tudo em slow motion. Tudo em slow motion. Olha lá. Aí cria aquele sentimento de riqueza, né? E você tá fragilizado financeiramente. Cai numa dessas e se fode. É igual a questão da Blaze. Tá fragilizado financeiramente. Vem esses influencers desgraçados de merda. Fala pra você ir apostar. Você toma no cu e se fode de verde e amarelo. Tudo em slow motion. Tudo em slow motion. Olha ele. É bugate. Lamborghini. Tá bom. Chega. Então as pessoas aproveitam, né? Porra, mas você só fala de pastor, do Dalai Lama, do João de Deus e dos católicos. Temos. Temos também. Olha só. Veja só aqui. Padre Robson. Todo mundo conheceu o Padre Robson, né? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Padre Robson movimentou sozinho 1.9 bilhão usando dos filiais da FIP. Inclusive eu, todo mês eu depositava dinheiro na FIP. Tá achando que tava ajudando os fiéis. Bem, tava dando dinheiro pra ele comprar camisinha, não é? Desgraçado também. Outro corno miserável. Padre Robson, investigado por desvio da Associação Filhos do Pai Eterno. Ah, FIP. Em Trindade. Trindade aqui perto. Goiânia, Goiás. 1 bilhão e 9 anos usando empresas como nomes semelhantes a da entidade, nas quais ele era o único responsável. O único responsável. Tá? Ministério Público apura se o dinheiro doado por fiéis foi desviado. É lógico que foi. Já foi comprovado, né? Por compra de imóveis. O padre sempre negou qualquer regularidade. É um vagabundo. De acordo com as investigações do Ministério Público, a FIP original fundada em 2004 pelo Padre Robson é que tem uma diretoria, né? É que tem uma diretoria. Recebeu entre 2010 e 2018 74,8 milhões de reais, né? Ai, ai. Já uma terceira entidade, também fundada pelo sacerdote, arrecadou 1,7 bilhão nesse mesmo período. É um dinheirinho até, uns trocados até bons, não é? Ele é o que eu falava pra vocês, que ficava na chácara lá na rua do Dizovacorpus. Vocês lembram da rua do Dizovacorpus? É, tinha uma chácara na qual ele ficava na época da investigação, certo? Padre Robson. Também temos o Padre Fantasma aqui na minha cidade. Quer que eu fale o nome? Sim, Padre Luiz. Não é? É o Robin Hood de Goiânia. Recebia... Ficou 20 anos trabalhando na Assembleia. 20 anos trabalhando entre aspas, né? 20 anos recebendo salário da Assembleia. Pegava dinheiro e o que ele fazia? Ele doava para os pobres, ó. Ele doava para os pobres. Era o Robin Hood, não é? Você é o Robin Hood, não é, Padre? Aí, olha só. Tadinho, olha a cara. Do cu muxo desse vagabundo. O Padre Wellington, quando entrevistava o celebrante da manhã, o Padre Marcelino. Como é bonito quando nós vemos o quanto o povo é obediente, compreensivo, resignado, muitas vezes. Ele fala, né? Nosso povo é um povo que realmente entende muito bem as coisas e cunha. Não, infelizmente isso é até errado, Padre. Nosso povo é um povo bui e alienado. É isso que é a verdade. Por isso que você está solto. Porque você é um bandido. Você é um bandido, seu canalha desgraçado. É isso que você é, tá? Você é um bandido. E você vê como ele fala, né? Ele fala de uma maneira... Oh, meu Deus. As pessoas, não sei o quê. E as pessoas caem nesse discurso tão desgraçado. Esse aqui foi bem recente, tá? Olha só os comentários. Eu creio, tenho fé. Padre Robson vai voltar onde ele nunca poderia ter saído. Divino Pai Eterno, traga ele de volta. Consegui muitas graças através de suas orações. Que Jesus te ilumine sempre. Força, Padre Robson. Confie em Deus. Deus abençoe-te. E que a paz te acompanhe nessa caminhada. Deus abençoe o Senhor, Padre Robson. Com muita saúde, paz e muita felicidade. Deus coloca em Padre Robson. Ele pode evangelizar cada vez mais. Deus sabe de todas as coisas. Força, Padre Robson. Cara, como assim, velho? O cara roubou dinheiro. Muito dinheiro. Milhões, entendeu? Safado. Safado, velho. E as pessoas caem no discurso dele. Por quê, velho? As pessoas são cegas. São cegas. Político rouba de você, você bota nele. O pastor, o padre rouba de você. Você o adora. Entidades famosas aí. Dai Lai Lama, João de Deus. Que são médios. Que tem a sua espiritualidade evoluída. Não é? Traçam você tinindo. Vive tinindo. E são adorados. O Dai Lai Lama queria que o moleque chupasse a língua dele. Veja só. Que merda, não é? É isso, cara. Esse é o país. Esse é o Brasil, né, velho? É onde as pessoas vivem tapados com a cegueira da idolatria. É por isso que vivem frustrados. Depois vê que a vida não tá andando pra frente e reclama. Ô, meu Deus, por quê? Por quê? Porque você adora pessoas e pessoas não podem ser adoradas. Políticos, religiosos, famosos. Ninguém pode ser adorado. São bandos de vagabundos. Não prestam pra nada. Acredito em você. Deus tá com você. Olhe, olhe pra cima e fale com o seu pai. O seu pai de verdade é o que tá lá em cima. Não os que estão na terra. Porque quem tá na terra é o diabo. Quem tá na terra é o diabo. Entende o que eu tô falando, cara? Não confie em pastores, padres, espíritas, sei lá. Não acredite nisso. Acredite em Deus. Deus está com você. Está em todo lugar. Só isso, cara. Entendeu? Pronto. Entendeu? É isso. Vai ficar idolatrando o padre Robson, velho. Padre Quevedo. Padre Luiz. Padre Domílio Santiago. Edir Macedo. Vai ficar idolatrando esses caras, velho. Vai ficar idolatrando famosos. Políticos. É mesmo. Pessoas não estão nem aí para pessoas. Essa que é a verdade. Tudo bem? Então é isso aí. Mais um dia no país da putaria. Literalmente, não é? Mais um dia no país da putaria. Se esse vídeo for interessante para você, se inscreva na porra do canal. Custa alguma coisa? Não custa nada, não é? Se inscreva na porra do canal. Fechou? Então é isso. Mais um dia no país da putaria. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.